Fala galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como resolver esse grande problema aqui ó Foi montada essa bicicletinha e montar aqui ó o garfo errado ó, tá vendo? Olha isso Ele era pra ser montado dessa forma, mas colocaram errado Então aqui eu vou mostrar pra vocês como resolver esse problema, tá pessoal? Mas antes de começar aqui, gostaria de pedir pra vocês aí ó Se inscreverem em nosso canal, acionar o sino da notificação Curtir e compartilhar aí se possível Bora pro vídeo pessoal Então galera, esse aqui não é um problema muito ruim pra resolver Mas é simples e eu vou ensinar aqui pra vocês Primeiro a gente vai soltar aqui ó o freio Essa garra de freio ó A gente vai tá soltando ele aqui Pra colocar do lado certo Aí galera, vamos afrouxar aqui também ó Pra gente rodar, pra tá virando, tá? Isso é um jeito muito simples aqui ó Tô ensinando pra vocês Vamos afrouxar aqui Pra gente virar A gente vai tá virando aqui ó É bom você ó Sempre que você afrouxar Dá uma pancadinha aqui Pra ele soltar E aqui pessoal, quando você vai afrouxando aqui A bucha ela fica presa ali ainda Aí ó Vamos virar Aí ó galera Isso aqui é pra iniciante ó Tá? Você vai colocar o garfo sempre com Essa curvatura aqui ó Sempre pra frente Beleza pessoal? Aí aqui também ó Foi colocado o paralama Foi colocado errado Aí a gente vai ter que soltar aqui também Pra tá ajustando aqui Pra colocar no lugar certo Aqui tá resolvido Aqui a gente vai apertar Pra poder ficar certinho Aí pessoal, aqui ó Vocês vão centralizar Lembra que tem que centralizar Aí galera O paralama ó Ele ficou ao contrário Aí a gente vai soltar aqui ó Aí galera ó Tiramos aqui a tampinha Aí você vai soltar aqui a roda ó Aí pessoal Aqui ó Tem que soltar a roda toda Tá galera? Pra poder soltar esse Soltar isso aqui ó Esse ferrinho do paralama Que ele fica preso aqui ó Solta os dois lados Você vai soltar ele Aqui ó Aqui ó Tirou Ó Amoleceu Soltou aqui ó Soltou Só as portas E a ruela Aí você vai soltar ele aqui ó Agora você vira Tá? Essa parte menor aqui É pra frente ó Ó Faz isso aqui Aqui ó No caso ó Aqui tem uma marca Tá vendo ó Tem a marca aqui ó Tá te dando a dica É o que? Esse ferrinho aqui Vai ficar na parte de trás Aqui ó Aí você vai prender aqui primeiro Colocar aqui o ferrinho Colocou no lugar ó Coloca A ruela e a porca Segura Isso aqui é muito fácil pessoal Qualquer pessoa pode fazer isso aqui Tá? A gente dá muitas dicas aqui Pra pessoas iniciantes Que querem Mexer aí na bike Aí dos seus filhos Tá? Aí você vai Apertar Apertar Segura aqui o ferro E vem apertando Depois você dá o aperto final Aí você vai prestar atenção Pra roda também não ficar torta aqui Tá? Ela tem que centralizar aqui Aí você aperta um pouquinho um lado Depois aperta o outro lado Um pouquinho Aqui pessoal Depois que vocês fizeram essa Essa mudança aqui O que que vai acontecer? O freio Ele vai ficar do lado de cá Ele vai ficar errado ó Então você não vai fazer isso aqui não Tá? Você vai soltar ele aqui ó Vai passar aqui por dentro ó E fazer isso aqui ó Beleza? Cuidado pro cabo também não ficar por trás Quando você girar Pra ele não ficar assim ó Ele não pode ficar assim O cabo ele tem que ficar solto Tá? Ele tem que ficar bem soltinho Aí você vai fazer isso aqui Solta as porquinhas Arruela E vamos embora pessoal Aí galera Aí você vem aqui ó Coloca aqui a porta Estamos quase finalizando pessoal Aí vai dar o aperto Chavinha 10 Não esqueça Pessoal Sempre de dar o aperto final tá? Deixa esse aperto aí ó Aí ó Aí ó Ó O desenho que eu falei pra vocês pessoal Aqui ó Ficou aqui embaixo ó Tá vendo? Aí a gente vai finalizar aqui Acertando a roda aqui ó Dando aperto final aqui na roda Aperta um pouquinho de um lado E aperta um pouquinho de outro lado Caso você aperte e o outro lado vai rodar Se não tiver duas ferramentas Do mesmo número Você segura Ó Segura aqui Que aí ela não vai girar O outro lado Aí galera Serviço finalizado E olha isso Vou botar aqui no lugar as tampinhas Ó Paralaminha no lugar Aí pessoal ó O garfinho da bicicleta ó Tá no lugar ó Certinho tá? Lembrando que sempre essa curva aqui é pra frente Tá bom? Quando for montar as bicicletas aí ó Essa curva aqui é pra frente Tudo certinho E os cabos Tá pessoal? Olha isso Legal? Obrigado aí pessoal Por ter acompanhado aí até o final Até a próxima Deus abençoe Tchau Tchau